Esmeralda, flor do campo Que maldade arrancar uma criança dos braços de sua mãe Pois ela tem a solução para que isso não aconteça Se casar com o senhor Isso mesmo, para isso eu vou me operar, para isso eu vou correr os riscos E se apesar de tudo a Esmeralda não quiser nada com o senhor Pois então eu levaria o caso até as últimas consequências, que se prepare para perder seu filho O José Armando me expulsou, não quis reconhecer o filho E agora o Lúcio está se aproveitando disso Filha, veja no que deu, o que o doutor José Armando fez com você Isso não tem perdão Toda a culpa do que você sofreu e do que está sofrendo é dele Do doutor Penha Real Soube de alguma coisa depois que a Esmeralda foi visitar o doutor Malavé? Não, nada Esmeralda não é nada minha, é melhor não interferir nos assuntos dela Você está nessa posição porque as circunstâncias te obrigam Eu acho que é mais razoável Ela está comprometida e eu estou nuivo Será melhor não vê-la mais Esmeralda não vai mais trabalhar neste hospital Mas ela está morando na casa dos seus pais Então se não for mais lá, assunto resolvido Assim é melhor A presença dela não me deixa esquecer E tudo acabou Esmeralda já saiu totalmente da minha vida O que aconteceu? Você tem alguma notícia? Eu lamento, ainda não Você é muito lento, eu pensei que tinha solução para o meu problema Se trata de um caso bastante complicado, doutor Me escuta bem A família da Esmeralda já deu entrada para registrar o menino E precisamos nos adiantar, entendeu? Mas por que a mãe não quer que dê seu sobrenome, doutor? São coisas... É uma história longa E a colocaram contra mim Ela alega que o filho não é meu Mas doutor... Nós precisamos cancelar essa demanda Eu estou disposto a tudo, me entende? Cobre o que quiser Eu pago o que quiser Se conseguir que eu tenha os direitos legais sobre o menino Abandonar você e o menino O doutor José Armando deixou vocês nas mãos do Lúcio Malaver O José Armando não fez nada Se manteve afastado Totalmente alheio ao assunto Coisa ruim que ele é Nem que ele fique de joelhos Merece o seu perdão Escuta bem, Esmeralda Lembre sempre Mesmo que um dia se arraste aos seus pés arrependido Não o perdoe Nunca José Armando Eu não acredito Você veio Está vendo? E sentia sozinho Meu amor, meu amor Meu amor Ai, que maravilha Você refletiu Você pensou Pensou melhor Bem Eu estou muito feliz, meu amor Por que você se decidiu? Bom, mudei de opinião Eu tinha certeza Que você ia mudar Não faça eu me arrepender, Georgina Por que? Está tornando um gesto simples meu Numa vitória Mas vê, meu amor Eu te desejo com todo o meu coração Vem Senta aqui Me conta Me conta tudo Eu quero saber Bom, depois que conversamos Eu fiquei pensando Aham Eu não tenho por que misturar o problema do Malavé Com nossas relações Supondo que tenha sido sincera comigo Ah, meu amor É claro Eu juro que eu não tive nada a ver com esse assunto E também Esse seu ódio está associado com o que ele fez a Esmeralda E ela não tem mais nada a ver com sua vida Tem outras pessoas Que agora devem resolver esse assunto Não acha? Ele me provocou Manchou o amor que existia entre a mulher que eu amava e eu E essa afronta nunca vou esquecer Ah, por favor, meu amor Olha, vamos aproveitar esse momento Eu só Queria saber O que você decidiu sobre o meu pai Enquanto ele tiver contato com aquele canalha Prefiro me manter afastado Meu amor Meu, lamento de ouvir Não me peça mais do que posso oferecer O doutor Dias Mirão Pediu os papéis do menino Com certeza você deve ter Quais papéis, Rodolfo? Como quais? A certidão de batismo, o registro, a certidão de nascimento Tudo que você tiver É que eu não tenho nenhum papel do nosso neto E quem tem, então? A Esmeralda? Dominga? Não sei Como não sabe? Se vocês batizaram o menino Com certeza devem ter esses documentos Raul confirmou que o doutor Estrada tinha saído do povoado bem cedo Ele já deve estar voltando Não se desespere Com certeza vem com os documentos de que precisa O tempo e a oportunidade são nossos aliados, Joana Temos que aproveitar Nesse instante a família tem em algo Deve estar dando andamento ao caso Como foi, papai? Bem Pedi ao doutor Dias Mirão Que viesse pessoalmente falar com você Para explicar os direitos que por lei te correspondem Ele me pediu os documentos do meu neto Papai Eu não tenho nenhum documento do meu filho Eu acho que a solução do problema está nas mãos do doutor Pinha Real Tem razão, pai Se ele tivesse registrado o garotinho quando nasceu Tudo se resolveria E como vai fazer isso se diz que o filho não é dele? É, achei que colocaram essa ideia maluca na cabeça dele E como está a Aurora? Ai, pai, chora sem parar Diz que não quer mais ver o Adrian É, já era de se esperar Sua irmã está com os miolos moles Sinto que a minha vida já não tem mais razão de dizer Ah, não Isso não Você tem que seguir em frente Nem que Adrian fosse o único homem sobre a terra Não tem que dar o gosto daquela mocinha fazer o que bem entende Eu sei, mamãe Me dá um tempo Ah, é claro Mas amanhã vai na loja para se distrair, tá bom? Mamãe O Adrian foi ver o médico Ah, isso é com ele Ele já está bem grandinho para saber o que faz, não é? Não se preocupe, menina Para confirmar meu diagnóstico, tem que fazer esses exames E não se preocupe, deve ser uma colite nervosa Olá Ah, tome esses exames E vou passar uma dieta branda Tá E se tiver algum outro sintoma Por favor, me procure Obrigado, doutor E como vai o casamento? Ah, ainda não sei para quando é Depende do senhor e do meu pai Se cuida Tchau, doutor Parece a Joana Será ela Será ela Seu pai está falando com o advogado, filha Vai ver que tudo se resolve Ah, não tenho cabeça para nada, mamãe Ah, filha Não se deixa bater Não tem por que ficar trancada aqui Pensando bobagem Se desesperando Vamos levar meu neto para dar uma volta na rua É, filha Vai, vai com seus pais e o bebê Está muito nervosa E não pode fazer nada mesmo O que foi, Rodolfo? Já expliquei ao advogado como estão as coisas Ele mesmo vai conseguir os papéis que faltam Para registrar imediatamente o menino Papai Sim, Hilda Eu queria ter ido embora antes E agora já tem essa enfermeira Você veio vê-lo? Não, vim agradecer o doutor Pérez Montalvo Mas vou voltar depois porque não encontrei Como está a Esmeralda? Não pretende voltar ao hospital? Por enquanto, não Faz bem Não é que eu queira dizer nada, mas Esse doutor Malaver é um malvado E como? É esse! O que? Esse! Quem? Esse ali, olha! Quem, mulher? Aquele que foi por ali Aquele é o advogado do doutor Malaver E eu acho que ele está levando alguma coisa nas mãos E daqui a pouco a Esmeralda aparece aqui A Esmeralda não vai deixar que tirem o filho dela Só se ela morrer Pois o doutor Malaver está decidido, Hilda É melhor que sua amiga Esmeralda tome todas as precauções Álvaro Ouvi um barulho, achei que fosse você Vim pegar uns papéis e esse livro Agora tenho que voltar para o hospital Esmeralda Falou com ela? Como ela está? Está muito nervosa, mamãe Não paro de pensar no que está acontecendo E acho que a solução seria me casar com ela o mais rápido possível E registrar José Rodolfo como meu filho Então aquele homem não poderia fazer nada contra ela Passe da palavra ao ato, Álvaro Fale com ela e proponha Sim, mamãe Parei isso hoje Aqui está bom, está bom, está bom É, está bom Eu até tomei um banho Tinha muita água Uma beleza Muita aqui, molhei aqui Não fale em água não, mas eu digo cheguei a alergia Escuta Você sempre vem aqui É, aqui é a minha casa, né? É, eu vivo aqui E está vendo como é que tratam bem os turistas É, 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 é Ah E esse pãozinho está bom, muito bom, muito bom É, boa, né? Gostoso Olha, é, escuta É, eu, você, você pode me levar onde está o monumento daquele anjinho que parece de ouro? Ah, a gente se reúne lá toda vez que a seleção vence Ah, não falta muito Aula Se o advogado de Esmirão telefonar, peça que ligue para o meu celular Sim, senhor Nós não vamos demorar Sim, dona Branca Casa da família Penha Real Sim, quem deseja falar? Ah, um momento Um instantinho, deixa eu ver se está Dona Esmeralda é... Dona Ilda É urgente Ah, obrigada Oi, Ilda Eis, Vinalda, eu posso te ver? Tá, quando? Assim que sair, tenho que te contar uma coisa sobre o Dr. Manaver Tudo bem, eu te espero Eu acho que eu não vou poder acompanhá-los O que foi? A Ilda quer me dizer alguma coisa importante Desculpem entrar sem avisar, o Adrien abriu a porta Faça o favor, fique à vontade Obrigado, estão de saída? É, vamos levar meu neto ao parque Ah, me desculpem, mas é que eu estou muito preocupado e acho que há uma solução Fico feliz por todos estarem presentes Quero pedir à Esmeralda para que nos casemos o quanto antes e que registremos o José Rodolfo como meu filho Escuta, esse é o monumento do anjinho de ouro? É esse aí Puxa, não sei como não caiu ainda Caiu nada, rapaz, você tá cego? Tá bem aqui? É E agora? Agora? Bem, agora... Agora... Agora eu tenho que procurar a minha princesinha linda Sabe onde ela está? Ah, sua não, mas a minha eu sei, né? Ela é uma mulher que se chama minha princesinha Agora a sua é... Sei lá onde é que está Bem, eu tenho que procurar ela Vem Adeus 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 Também acho que é uma boa solução O mais importante é que o doutor Malavera esteja desprevenido Que não tem a menor ideia do que vamos fazer Rodolfo, através do José Armando Georgina Pérez Montalvo está sabendo de tudo Mas acha que aquela moça vai contar tudo pra esse homem? Mesmo que ela não vá O pai dela cuida do doutor Malavera E é provável que em algum comentário revele o que sabe Ele sabe que eu sou noiva do Álvaro e que pensamos em nos casar Claro que sabe, mas acha que isso vai demorar E a nossa chance de ganhar essa disputa é tomá-lo de surpresa E quando ele perceber, já estamos casados Com mim, já estaremos casados há muito tempo Mas você preferiu esperar? Como eu poderia imaginar que ia acontecer tudo isso? Além disso, eu queria agradar ao papai Para que o José Rodolfo tivesse sobrenome dele E esse processo demorou muito Bom, quanto menos falarmos disso, melhor Se chegar aos ouvidos do doutor Malavera, ele o tomará adiante Papai, mas tem certeza que ele não pode tirar o meu filho? Não está me enganando para que eu me sinta mais tranquila? Eu nunca faria isso Eu explicarei ao advogado pessoalmente Porque é só isso que me importa Eu posso suportar tudo Menos que tirem o meu filho Esmeralda, um advogado está procurando você Acho que se chama estrada, sei lá Será que veio através do doutor Dias Mirão? Eu já vou, já senta Leve ele para a sala, por favor Tá Obrigada Eu fico aqui, filha Ah, é? Não, vamos, Dominga Vem comigo, vem Não, não, não Você vai Vai você Depois você me conta Vai lá Georgina Afinal, eu te encontro Preciso te ver Não faz ideia das notícias Eu tenho Ela está vindo Quer um cafezinho? Bem, se não for incômodo Eu sou Esmeralda Penha Real Ah, muito prazer, senhora Vem o nome do doutor Lúcio Malavé Sente-se, por favor Obrigado, senhora Penha Real Minha visita tem o propósito de informá-la Que eu serei o advogado Que cuidará do caso do doutor Malavé Para obter a paternidade de seu filho E de meu cliente também Se tivessem me contado Que o senhor Rodolfo Quer ficar assim com o neto Eu não teria acreditado É, Adrian E está decidido a defender Ele e Esmeralda Até com a vida Não tem absolutamente nenhum direito O meu advogado também está cuidando desse assunto Lá me dizer, senhora Mas está sendo muito mal assessorada Como mãe Não tenho que consultar nada com ninguém Confio em meus sentimentos Isso na hora de esclarecer uma questão Pesa muito pouco Será inútil Lúcio estabelecer essa questão E desde já eu posso dizer Que não vou permitir que tirem o meu filho É natural que assumem essa atitude Em sua posição de mãe Mas compreenda Meu cliente quer o seu filho Ele não é o pai do meu filho Pode demonstrar isso? Tem provas ou o que? Seja razoável, senhora Meu cliente não quer prejudicá-la Tem tudo para ganhar E se as circunstâncias o obrigarem Estará disposto a levar as coisas Até as últimas consequências Até estabelecer o direito de paternidade Sobre o menino Não deixe que chegue a esse ponto Que sem dúvida Vai ser muito doloroso O doutor já está de saída Vou deixar o meu cartão Espero que logo se comunique comigo Ou se preferir com o doutor Malavé Foi um prazer Conheça a senhora Não, meu Deus O que? Quer levá-lo ao zoológico também? Ah, temos tempo Quero que José Rodolfo ande no trenzinho E veja os animais Se tivesse visto ele na casa grande Se emocionou com os miserros Os cavalos E o pônei que eu comprei Obrigada Esmeralda Oi Quem é esse homem que saiu daqui? Parece conhecido É o advogado do Lúcio Malavé Claro, eu o vi Onde? No hospital E foi a própria Zaira Quem disse que esse homem Visitava o doutor Malavé Ai, eu vim aqui para avisá-la Mas acho que cheguei tarde Obrigada, Ilda Mas não deveria ficar surpresa Lúcio não é um homem De fazer só ameaças Ele despediu a Zaira Ai, que horror Se vê que é um homem terrível Por fora e por dentro Não, Ilda Lúcio sempre teve um caráter muito forte Até intolerante Mas não era mal Comigo fui gentil Carinhoso Até doce Mas abusou de você É E depois de ter me dado as armas para a vida A destruiu num segundo A Zaira disse que agora Uma mulher está cuidando dele E parece que o conhece há tempos Você sabe quem é? Quando cheguei e vi toda a família reunida E o doutor Lascano falando tão decidido Achei que você devia ficar sabendo Assim a ideia é que Esmeralda se case rapidamente com o doutor Lascano E estando casada As ameaças do doutor Malavé não teriam efeito Seria absurdo querer conseguir de uma mulher que já está casada Isso de tirar o menino É para pressionar a Esmeralda É para pressionar a Esmeralda para que o aceite Mas já casada Ele a deixaria em paz E ela sairia uma vez mais Então é isso que estão planejando Inteligente Que a paternidade do filho dela Ela sempre seria uma incógnita Uma pergunta que José Armando nunca teria resposta Ai eu não sei onde é que está a minha cabeça Eu esqueço de tudo Boa tarde Como vai doutor Penha Real Com licença eu vou levar esse soro Não demoro Você acredita eu já tinha saído Esqueci a chave de casa Tive que voltar para ver É terrível chegar em casa e perceber que não está com as chaves Por sorte antes de ir para casa eu fui ver a Esmeralda Na casa dos pais dela Ah sim E como ela está? Cada vez mais angustiada coitadinha Imagina Hoje fui procurá-lo o advogado do doutor Malaver Só foi para avisar Que o tal doutor começou o constrâmides reclamando o filho como dele Mas isso não pode ser Ah pode ser sim Porque o filho da Esmeralda o coitadinho é órfão de pai Então se aparecer um homem exigindo a paternidade Pode chegar a conseguir Ou o senhor não acha? Ah filha Seria melhor termos ido passear com os seus pais Viu? Agora só ficou sabendo de mais coisas ruins Pelo contrário Agora eu sei que o Lúcio está mesmo decidido a me enfrentar E se falasse com ele? Eu falei e ele me avisou Ou aceito e passo a vida ao seu lado Ou transforma a minha vida no inferno Não desanima O meu dia não vai deixar que esse homem chegue perto de vocês Nós todos vamos te defender e por motivo nenhum vamos deixar que ele toque no José Rodolfo Isso não vamos permitir Agora o que a senhora precisa é de repouso Sim sim Tá bom? Obrigada Melhoras Obrigada Que bom que te encontrei Preciso falar com você Fala Vem dizer que estou disposto a reconhecer o filho da Esmeralda como meu filho Por que isso agora? Conheço a situação real da Esmeralda com o Malabé E quem imagina que informou a você? A pai, a mãe, ela Ou você mesmo Isso por quê? Porque o único que pode impedir que esse miserável consiga o que quer Sou eu Você mesma me disse da última vez que conversamos Que pelo fato de haver anulado meu casamento com a Esmeralda E ter me negado a reconhecer seu filho Deus o havia deixado praticamente nas mãos do Malabé Bom Estou disposto a evitar que se aproveite da situação Avise a ela Se quiser amanhã mesmo vou ao juizado e registramos a criança A Jacinda está fazendo um chá de camomila Obrigada Quer que eu te traga também um calmante daqueles que eu tomo? Não, não, obrigada Eu acho que isso não é necessário Esmeralda está preocupada demais É que eu não entendo Eu não entendo O meu pai disse que o Lúcio não tinha direitos legais sobre o meu filho E agora esse senhor afirma o contrário Não liga, é só conversa Ele parecia tão seguro Esses advogados não são fáceis Sempre tentam assustar os outros Sei lá Estou tão confusa, angustiada Temos que pensar Meu tio também deveria consultar o advogado O papai já falou com o doutor Dias Miron E deixou o caso nas mãos dele Ah, tá E o que vão fazer? Eu não sei Só me disseram para eu não me preocupar Esmeralda Não se preocupe Se meu tio já tomou as medidas para resolver o problema Fique tranquila Ele sempre se cerca de gente muito capaz Mas é que O advogado do papai diz uma coisa E esse diz outra Pois eles que se entendam Conhece as artimanhas E você acha que o menino é realmente seu? Eu não vou fazer nem esse tipo de consideração No momento como esse Não, 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 responde Alguma coisa mudou nos seus sentimentos Essa oferta é porque Pelo menos Acha possível que o José Rodolfo seja seu filho? Não, não sei Então faço isso para solucionar o problema Nada mais Não quero que tirem o filho dela Não quero que Esmeralda Não quero que Esmeralda sofra Agradeço muito a sua generosidade Mas Esmeralda não precisa de você para nada Basta que eu a defenda Acho que nesta ocasião Quem está agindo de forma egoísta é você Fique com seu sobrenome Eu preferi falar com você Em vez de oferecer a ela a minha ajuda Respeitando sua situação de noivo Foi a única coisa certa que fez Esmeralda teria respondido o mesmo que eu De qualquer modo Se for necessário podem contar comigo Prometa que dirá isso a eles Até mesmo para sua tranquilidade Está bem Mas não tem que se preocupar Eu já resolvi tudo Que bom